Música Mas já que você mencionou Ser parecido com o RPG de Minas Minas Por agora eu estou participando de algumas Então deixa eu te falar, nesse jogo no 2 Ele tem um modo que chama Game Master São 4 pessoas que jogam e um outro jogador Mexe os NPCs Você vai gostar muito desse jogo Você vai gostar muito desse jogo Eu joguei uma tarde aqui na stream Mas você não estava Nossa Então posso usar em outro spec Se você chegou àquele 1 ponto Do Concordance, eu acho que você pode já pegar Outro Ai ai mano A contra a Jaina jogar lagado não é uma boa não Não Vai Olha lá, está vendo? Você viu que o Medivir é muito bom contra mim Mas eu também sou bom contra ele Entendeu? É assim que funciona o bom contra bom Contra bom Contra Eu vejo que você conhece quem te heal primeiro Eu vejo que você conhece quem te heal primeiro Vai top Vai top, tio Não, top, top, top Top é aqui Então, top é Não, top Isso Ah, ele entrou Ok Não, não, não Calma, calma Isso aqui Isso aqui Isso Não, não Relaxa Ninguém está preocupado não Ele está com mais XP Tranquilo Sério mesmo? Sério mesmo? Estou lagado Mas não estou burro não Deixa eu contar esse segredo aí para você Não, não vou Eu estou tranquilo aqui Ah não, eu estou morrendo Ninguém está com pressa Eu não estou com pressa nenhuma Solta o Totem de novo Se ele soltar o Totem em mim Não vai dar dano nos Creep Ninguém está com pressa aqui Bem tranquilo Bem tranquilo Eu vou pegar o Star dentro aqui Não, eles têm CC Tem Peguei, peguei Perfeito Eles sabem que eu estou aqui, né Porque é meio óbvio Meio óbvio Mas beleza A Jaina está ali O Regar está ali Não, Lúcio Lúcio Pega essa niga Pega essa niga Não Lúcio Lúcio Calma, calma Respira, respira, respira Me cura, me cura, me cura Me cura e limpa isso aqui Ople Mais uma para vocês Ople Mais uma, mais uma, mais uma Mas a galera está sem mana Ai Vamos resolver isso aqui Pega essa bagaça Gente, defende o toque, por favor Não, ele não é troll não Ele só Ficou confuso Ficou confuso Confuso Tá, estou indo Estou indo Bot, bot, bot Aqui ó Tranquilo Quando o tributo aparece Aí é muito legal Jogar os caras dentro da base Uma vez eu joguei três E o tributo É indo Sai tia Tia Eu não tenho Mano, para de vir todo mundo Para de vir todo mundo Pelo mesmo lado Ok, ahn Eu jogo um aliado Jogo um aliado Masuco Oh, ai 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 Ai, deixa, deixa Can someone get mercs? Please Please Ah, não Está tendo um tretado embaixo Poster Go top Please Please Hum Sensor, sensor, sensor Ele não me viu Ele não me viu Agora ele me viu Não foi uma boa ideia Foi Não, o creep vai matar ela Não tinha sido uma boa ideia Mas depois virou uma boa ideia E aí depois Terminou sendo uma ideia normal Entendeu Basicamente Quase, hein, tia Quase, hein É Caricada A equipe é quase Viu Ai 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 Matar isso aqui Caraca aqui Meu tombe Sai na cara Não 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 E aí, cara Tranquilaço Tranquilaço Pega aí, véi Pega o tributo Pega o tributo Pega o tributo Pega o tributo, caceta Não peguei, não Aí, mano Chama-se ganhar a batalha sozinho Abraço Abraço Oi, gigas Dá speed, dá speed Receba Mano, o que que você ultou, mano? Nego ultou pra quê ali? A Zagar não sabe ainda Ah, pegou Naidus Olha lá Vai começar a gracinha do Naidus agora La gracita del Naidus Nossa Aí eu fui pro negócio Então, eu tô jogando Não Não Ok Ai Tudo bem, tudo bem, tudo bem Sobe, sobe, sobe Sobe Top, 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 top Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, tô, tô chegando Tô, 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 tô chegando Desculpa, cara Tinha que fazer isso Foi mal, velho É a vida Peguei Não Não Foda-se Aqui, defende, defende, defende Defende, top, um Vai, um, 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 um Top, 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 top Defende, top, tia Não precisa de trem negro pra pegar o atributo Pega isso aqui Oi Tranquilaça Entra nesse portal aí Fuck Você tem sorte que eu estou jogando lagado, viu Senão você teria morrido Ah Let's Take Bot Forte Ah não Aqui, aqui, aqui Aqui Fast boss Then we go down Tá, eu sei que você fala Ricardo, não é bom fazer boss no tributo Nessa situação é Fica de boa aí Ela é muito boa Porque a gente já não Não, não pega Não Porque eles estão defendendo o tributo, tá vendo Fiquei Fiquei Não roubou o boa Olha o luxo E lá vai o luxo Que que é isso Ah mano, desculpa Vala, vala Eu estou tentando Vala Vala Aqui Perfeito, perfeito, perfeito Boss, boss, boss Mete o louco, mete o louco E o boss do top está ali, ó Ah não Vou tomar Não Medivis aqui Don't stack Ok, tranquilo Vai, foster Vai, 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 vai Ah não, foster Você não entendeu Isso Matou Que que é isso Meu Deus do céu Top 1 garrote do mundo Meu Deus do céu O que que Não, fala pra mim O que que foi isso Vou usar isso aqui Só pra Não, que foge O que, velho Nossa, quase que eu pego você, cara Mano Que Ih, usou um pouco Dá, dá, ué Ué Vou pegar a Jaina Sente só Vou pegar a Jaina Foi o Hegar Melhor ainda, cara Ok, 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 beleza Tipo, a gente tá 16, gente, a gente não devia, não devia sair Ah, ok Ok, equipe, 16 Tá Aqui, aqui A gente não precisa do tributo Go bot Take keep Não, não, não Don't go Tribute Não, não, não Aqui, aqui Aqui Não, 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 não Ignora, 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 ignora Sai daí, sai daí, sai daí Vai, vai, vai Leva, Lúcio Leva, leva, leva Isso, isso, isso Isso, beleza Good job Sai, sai, sai Nice, 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 nice Não, 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 não Calma, calma Ai, peguei Ah, morreu Ai, salvei a vala Não Minha skill Minha skill saiu Minha skill saiu Minha skill saiu Parapapara 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 Ok, ok Cheguei Não vamos Não vamos levar o Não dá pra Estupar aí Minha constellation Hum Saí Demorou És Vamos pegar É Vamos pegar Isso aqui Vai Vamos lá, de novo Aqui Era pra ter terminado o jogo ali Tipo, era muito pra ter terminado o jogo ali Mas muito, não era pouco não Era muito pra ter terminado o jogo Vou jogar o nego pra dentro da coisa de novo, ó O nego não tá ligado Pega aí a tribo... Isso, garota Espertinha, viu Tipo, eu fico em cima e alguém fico embaixo, tá ligado Cara Aqui Ok, ok Mano, decide Isso Core Core Eu tanco, eu tanco, eu tanco Deixa que eu tanco, eu tô aqui pra tancar Eu tô aqui pra tancar Não, não, luxo, não Abraço, cara Mano, deixa eu tancar Luxo 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 Sentiu Sentiu? Tem que ser assim Qual a diferença entre... Ah, sim, é só porque é maior Out of Damage Falstead Ah, eu voto em você Tá bom Gostou do vídeo Então clica aqui embaixo Pra você entrar no Patreon E apoiar a gente Pra continuar fazendo esse conteúdo Que amamos fazer pra vocês Não se esqueçam também De ver nossos outros vídeos Aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha Não se esquece de se inscrever Aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta joinha Tá aboiar a gente Tá aboiar a gente